A UAB já teve vários momentos da história do lado do arbítrio, do lado das piores ditaduras. Em 1964, o Carlos Polvina Cavalcante, que era o presidente da UAB, apoiou publicamente, em nome da UAB, o golpe militar. Em 1968, teve um congresso de advogados, o congresso da UAB em Recife, e foi aberto por Gami Silva, que era o ministro da Justiça, que era o expoente da extrema direita na ditadura militar, e que foi redator do ato institucional número 5. Portanto, o que está sendo feito agora por UAB vai provocar uma divisão sem precedente desde 1977, que já tem uma movimentação dos melhores advogados do Brasil, daqueles comprovados na luta, que estão se opondo a essa decisão, achando que ela foi desarrasoada. apoiar o impeachment que não tem base jurídica real, que não aponta crime de responsabilidade da presidente da república, isso é um ato temerário. E faz isso num momento em que são divulgadas gravações inaceitáveis, de advogados falando com seus clientes. Isso é inaceitável para um advogado, para um UAB, ela não está valorizando isso. vazamentos ilegais. Qualquer país do mundo, no ordem dos advogados, se oporia à difusão de uma agravação que envolva a presidente da república para provocar a comoção social. Essa não é o UAB do favor, é o UAB que veio desde 1977. Eu acho que os advogados, que prezam de fato essa melhor parte da história do UAB no país, devem se opor a essa triste decisão tomada sobre a direção desse atual presidente. Obrigado.